É, tão grandioso como a imensidão Vou construindo com muita emoção Uma cidade junina É, um pau de filas que eu vou te mostrar Como se dança hoje amanhã O nosso lindo São João Quero ver, ver todos juntos nessa união E ela é quando ela sai de agora E vai ser como um balanço Vou mostrar toda a alegria desse São João Sem vaidade com essa canção E a melodia vem da emoção E pra você Dança quadrilha com essa nação Toda terra com satisfação Vou alegrar seu coração E pra você Dança quadrilha com essa nação Toda terra com satisfação Vou alegrar seu coração Vou mostrar toda a alegria desse São João Sem vaidade com essa canção E a melodia vem da emoção E pra você Dança quadrilha com essa nação Toda terra com satisfação Vou alegrar seu coração Vou alegrar seu coração Pra você Dança quadrilha com essa nação Dança quadrilha com essa nação Eu vou da terra com satisfação Vou alegrar seu coração Planta terra Planta terra Com o tema da festa e festa Os são só é só alegria Fazendo a festa de toda Itabuca E todo o Estado será Pra vocês Boa noite minha gente Boa noite meu povão Chegue mais um pouquinho Para me contar um caos no sertão Todo mundo já sabe Que existe um grande preconceito